Comissão de Educação em Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Atenção comerciantes e clientes! O álcool mantenha disponível na entrada e saída do seu estabelecimento. Álcool 70% em gel. Se possível, oferecer um local adequado para a lavagem correta das mãos. Máscaras. Não é necessário o uso de máscaras por comerciantes sem sintomas. Qualquer e algum funcionário se apresentar qualquer dos sintomas, indica-se o seu afastamento. A limpeza. Intensificar a higienização diária do estabelecimento. Limpar todas as superfícies com álcool a 70%. E o chão com mistura de água sanitária e desinfetante sempre que necessário. Jornada de trabalho. É importante observar o movimento de consumidores e clientes. Recomenda-se ajustar a jornada de trabalho dos funcionários para diminuir possíveis contaminações com o vírus. Pagamentos. O pagamento da compra deve ser feito preferencialmente por cartão, evitando o contato com o dinheiro. Com o álcool a 70% as máquinas de cartão antes do uso. Tem que higienizar as máquinas. Mais dicas para deixar o seu carro, você que tem carro, um ambiente mais seguro em meio à pandemia do coronavírus. Passe com um pano de álcool nas partes onde é mais passado as mãos. Como volante, maçaneta, puxador de porta, câmbio e etc. Ao entrar e sair do carro, limpe as mãos com álcool em gel. Limpe os bancos com produtos do tipo spray. Com alvejante ou almoníaco. Sendo removidos com um segundo pan seco. Para sua proteção, ande com os vidros abertos para a saída de ar. Ao tossir ou espirrar, use um lenço e descarte o material imediatamente sem tocá-lo. Não esqueça de esvaziar a de cheiro. Tenha sempre álcool em gel em locais de fácil acesso. Realização Comissão de Educação em Saúde da Universidade do Estado do Amazonas, UEA.